Você conhece a modalidade de carros por assinatura? Se a resposta for não, fica aqui que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as novidades que eu vou trazer pra você. Oi pessoal, eu sou a Nicole Santana e esse aqui é o canal do Garage 360. Hoje eu vou te falar um pouquinho aí da modalidade que vem crescendo no mercado nacional, que são os carros por assinatura. A gente sabe que adquirir um carro hoje está cada vez mais caro, então os motoristas, principalmente motoristas de aplicativos, têm adotado a prática de, em vez de investir em um carro, fazer aí um contrato de assinatura. Mas calma que eu vou te explicar todos os detalhes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificação que está aqui embaixo. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Como eu comentei com vocês no início do vídeo, comprar um carro no mercado nacional está realmente cada vez mais caro. Pra vocês terem ideia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o carro mais barato do Brasil é o Fiat Mobi Like, que tem preço de mais de R$ 63 mil. Ele constantemente fica variando aí com o Renault Puig, né, em sua versão mais barata também, porém com constante reajuste sempre tem essa oscilação entre os dois veículos. Porém, R$ 63 mil em um subcompacto, que tem poucos itens aí integrados, nem sempre agrada o condutor que precisa de um carro maior, mais equipado e tudo mais, não é mesmo? Pensando nisso, você tem duas opções. Ou partir para o segmento de seminovos, que também teve reajuste nos últimos tempos, principalmente nesse período de pandemia, onde todos os carros valorizaram, ou adotar a estratégia de carros por assinatura. Mas como funciona essa estratégia? As empresas que oferecem o serviço de carros por assinatura, te oferecem um carro por contrato, que pode variar de seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, aí vai de acordo com o seu desejo. E nesse valor, já está incluso todos os impostos, tributos, seguro também contratado. Ou seja, você só vai precisar arcar com o valor do contrato, e claro, possíveis multas e outros prejuízos que você pode acarretar aí. Ou seja, é uma modalidade que, além de te garantir que você pode ter um carro novo a cada ano, por exemplo, vai te garantir que você não tenha dor de cabeça na contratação de seguros, que você não se preocupe com o prazo de impostos, e também a facilidade de ter um carro sempre bem equipado, e o carro do ano, por exemplo, se esse for o seu desejo. Porém, para ver se realmente vale a pena, algumas contas devem ser feitas. Porque os carros por assinatura, eles chegam nessa vantagem, de você ter toda essa comodidade e também ter, inclusive, aí, o único valor para se preocupar em pagar. Porém, o preço pode ser ou não mais compensável. E você tem que prestar atenção em algumas regras que as empresas e locadoras que oferecem o serviço de carro por assinatura adotam, como, por exemplo, o limite de quilometragem. Acontece que as empresas podem estabelecer o quanto você pode dirigir, seja dentro do ano, como 12 ou 15 mil quilômetros, por exemplo, ou por mês, 700, 800 quilômetros. Vai depender do seu contrato. Afinal, você pode rodar mais ou menos, e aí não vai estar vantajoso dentro desse pacote. Na ponta do lápis, você tem que colocar a parcela do carro, caso você não tenha quitado, impostos anuais, como IPVA e o licenciamento do veículo, seguro e o quanto você gasta de combustível. Porém, esse último fator vai entrar nas duas contas. Definido todos esses valores, você tem que ver mensalmente e anualmente, e depois comparar com o que a locadora está te oferecendo em relação aos pacotes. Porque se você rodar mais do que 800 quilômetros por mês, ou mais de 12 mil quilômetros por ano, o pacote talvez não lhe seja interessante. Além disso, outro fator que você deve prestar atenção na hora de procurar um carro por assinatura, é a franquia do seu seguro, que pode ser diferente de um seguro tradicional. O valor de uma franquia para um carro particular contratado pode ser diferente do valor de uma franquia de um carro de locadora, tá bom? Isso também é um fator bem importante. Deixar claro também que se você contratar um carro por assinatura, onde o titular do veículo vai estar o nome lá da empresa, do CNPJ, possíveis multas e quaisquer problemas que ocorram com o carro, a responsabilidade é sua e você não vai estar livre de responder por elas. Então, de forma bem resumida, o carro por assinatura consegue te entregar comodidade e facilidade, afinal você vai estar contratando um pacote onde todos os serviços estão inclusos, porém, para você ver se realmente te compensa adotar essa técnica, você tem que fazer algumas contas. No entanto, a principal vantagem é a possibilidade de você ter um carro novo a cada ano, por exemplo, e não se preocupar com desvalorização do veículo, que a gente sabe que é o que acontece comumente. A cada ano que passa, com exceção de 2021, os carros ficam mais baratos e vão perdendo o seu valor. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você pretende aderir à tendência de carros por assinatura e, se sim, por quais motivos. E, claro, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!